Agora como um projeto pode auxiliar na recuperação de crianças em tratamento contra o câncer no Hospital de Base, aqui em São José do Rio Preto. O projeto Palhaço ou Palhaços Cantantes, é isso, Gleice, é o nome do projeto? Palhaços Cantantes leva alegria e conforto a pacientes em processo de quimioterapia. Acompanhe a matéria com o repórter Maurílio Goldner. Me segue aqui, na linha... O Instituto Geral está chegando aqui na ala de pediatria do Hospital de Base para registrar um projeto que envolve voluntários. Voluntários que estão aqui para dar mais alegria para as crianças que estão internadas, para crianças que têm algumas doenças e que precisam de uma manhã mais alegre e mais feliz. A gente está vendo aqui o pessoal fazendo uma música, as mães com as crianças, tem bexiga, tem brinquedo, muita animação. O Guilherme que está aqui, agora está vestido de palhaço, está tocando uma musiquinha aqui, mas é psicólogo, né Guilherme? Levanta para falar com a gente aqui. Qual o objetivo disso aqui tudo? É tudo voluntário, são todas pessoas voluntárias. Somos funcionários lá do Projeto Viva, do Dom Lafayette e do Eldorado. Estamos aqui como voluntários e o intuito é trazer alegria aqui para o pessoal, para as crianças aqui no hospital, quebrar um pouco esse ambiente hospitalar que a criança fica aqui dentro, entre quatro paredes, né? E trazer alegria, fazer bexiga, trazer música para eles, mudar um pouco a rotina. Já que eles não podem, por enquanto, ir até o projeto, o projeto vem até eles. E você que é psicólogo, pode dizer bem a respeito da importância da alegria, do sorriso na recuperação? Ah, com certeza. É um fator importantíssimo. A pessoa ter aquele bem-estar, ter aquela alegria, ter aquela autoestima, né? E estar renovando essa autoestima a cada dia. Esse é o nosso intuito aqui com eles. E é comprovado, funciona? Comprovado. Assina embaixo. E além das crianças, as mães, os pais, aproveitam também. Por isso eu pedi para a Isabela conversar aqui com a gente um pouquinho. Você trouxe a sua filhinha, está aqui com ela desde quando? Desde quarta-feira, passada. Então é a primeira vez que você está vendo essa apresentação, assim, esses voluntários, essa música. Está sendo bom? Está sendo ótimo, né? Porque as crianças ficam internadas, não tem o que para se divertir, né? Aí ela gostou, ela adorou. Como que ela chama? Raíssa. E a Raíssa tem o quê? Raíssa tem infecção pulmonar e está com o fígado inchado. Mas vai ficar boa? Vai ficar boa, se Deus quiser. Vale a fé da mãe? Vale a fé da mãe. E a apresentação assim? Está aprovadíssima, tinha que ter todo dia, se puder. Aprovadíssima, tinha que ter todo dia. Muito bem, obrigado pelas informações. Está aí então o nosso registro, uma notícia boa e a necessidade de sempre as pessoas ajudarem o próximo. O espírito da solidariedade. Maurílio Goldner, de São José do Rio Preto, para o Balanço Geral. Obrigado, Maurílio. Parabéns a todas essas pessoas, né? Alguns profissionais já da área, mas que dedicam parte do seu tempo a querer fazer a alegria dessas crianças que estão passando por um momento tão difícil. Queria mandar também, não poderia esquecer dos profissionais, dos médicos, dos enfermeiros, auxiliares, dos atendentes aí do hospital. Também dão um apoio muito grande, né? Porque é a fé e também o trabalho desses profissionais, né? A dedicação deles, tá bom? Vamos seguir aqui, um abraço aí para todas as crianças, adolescentes, homens, mulheres, adultos, adultos também, idosos que estão aí em hospitais da nossa região, se recuperando ou acompanhando outras pessoas. Muito obrigado pela companhia. Deixa eu te dar um recado. Deixa eu te dar um recado.